Oi gente, hoje o vídeo tem como tema uma companhia de farmácia. É um vídeo que eu amo assistir e também amo gravar para vocês. Eu faço essa companhia mais ou menos todo mês. Às vezes eu compro mais, às vezes eu compro menos, mas todo mês não tem jeito. A gente tem que ir na farmácia buscar um remédio e a gente traz uma coisinha também para a gente, né? Então é um companhia de farmácia e perfumaria, vou mostrar para vocês, espero que vocês gostem. Se gostaram, deixa o like. Se não gostar, deixa também de like para mim, o importante é a nossa interação. Vou começar mostrando para vocês esse shampoo aqui que eu comprei, que é o Johnson, gente, é o Johnson Baby. E eu comprei esse shampoo aqui tanto para o Theo usar, como também para lavar os meus pincéis, e que eu adoro lavar meus pincéis com ele. E também para lavar o meu rosto. Então, assim, eu acho ele super multiuso e eu adoro esse tipo de produto, né? Na verdade, ele é multifuncional, então você pode usar para várias coisas. E assim, esse aqui é conhecido da galera, todo mundo já conhece, e o meu tinha acabado, eu decidi recomprar. Também comprei, gente, esse shampoo aqui. Ai, que cheiro maravilhoso. Esse aqui eu vou ter que cheirar. É o Darling, esse é o rosinha, né? Gente, vou falar uma coisa para vocês. Ele resseca um pouquinho o meu cabelo. Não é tanta coisa não, mas às vezes ele dá uma ressecadinha, mas eu não resisto, eu acabo usando, porque o cheiro dele é incrível, ele é maravilhoso. Não é sempre que eu tenho. Ele está aqui, quando ele acabar... Gente, é o condicionador. Ai, meu Deus, é o condicionador. Agora que eu vi, não é o shampoo. Comprei o meu condicionador, então vamos voltar. Eu achei que tivesse comprado o shampoo, comprei o condicionador. Então, ele não vai ressecar nada o meu cabelo, eu acabei de ler aqui agora. Peguei como se fosse shampoo, tá, gente? Mas é o condicionador. Vou voltar na farmácia e agora eu vou comprar o shampoo também, porque o cheiro dele é maravilhoso. Vou ficar com a duplinha. Então, voltando, apaga tudo. Vocês apagam também, porque eu não vou editar, não. Comprei esse condicionador do Darling, que o cheiro é maravilhoso. Ele não resseca o meu cabelo, porque é um condicionador. O shampoo dá uma ressecadinha, mas o cheiro é incrível. E eu não deixo de ter. Não sempre. Quando acabar, eu não compro outro. Espero meses, depois eu vou lá e compro. Vou comprar o shampoo, né, gente? Ai, Ruth, sendo Ruth. Comprei também, gente, Spontane aqui. Quando eu li assim, antifreeze, eu fiquei bem interessada. Porque quando eu prendo o meu cabelo assim, todo pra trás aqui, ó. Parece uns arrepiadinhos aqui, tipo agora aqui, que eu tô tendo que abaixar. E como eu vou, quando eu vou correr, eu vou sempre de rabo, né? Então, tem que passar um creme pra dar um jeito nesse negócio. E quando eu li assim, creme para pentear, antifreeze, eu fiquei bem interessada. Até porque eu amo essa marca aqui, Pantene. Sentir ele. Tem um cheirinho gostoso. Um dos produtos da Pantene mesmo. Esse aqui é ProV, tal, tal. Hidrata e ajuda a ser lá a cutícula. Não uso normalmente creme pra pentear no meu cabelo. Não uso. Esse aqui sem enxágua. Só quando eu prendo o cabelo, eu vou correr, que era abaixar os rebeldezinhos aqui da frente. Então, eu comprei esse daqui. Gente, eu vou deixar passando os preços, tá? Esse aqui eu lembro porque eu peguei e vi o preço errado, mas falei, vou levar esse mesmo. Esse aqui foi R$16,00. Mas se eu lembrar o preço de tudo, eu vou deixar passando pra vocês. Gente, olha o que eu achei aqui na minha cidade. Que eu falava, falei, 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 que aqui eu não acho nada e não acho. Mas acabei achando. Na verdade, não aqui. A cidade vizinha, em Três Rios, né? Que eu moro em Paraíba do Sul, no interior do estado do Rio. E a 15 minutos daqui tem Três Rios, que é uma cidade um pouquinho maior, mas está bem mais desenvolvida que a mim. Olha quem eu achei. É o Baia Raíza da Seda. Condicionador de um minuto. Eu tenho ele. O meu tá quase acabando. Eu pego ele assim, já tá levinho. E eu tô apaixonada por ele. Então, eu vi, falei, vou ter que levar, gente. Porque, né, eu tava no mercado, inclusive. E foi lá que eu vi, falei, vou ter que levar. Porque vai que não tem. E só tinha, acho que, um ou dois. Gente, ele, pra mim, ele tem um cheirinho de baunilha. Algumas meninas sentem o mel. Eu sento a baunilha e vou explicar por quê. Eu não sei se, de fato, elas sentem o mel. Ou se elas estão associando aqui, ó. Eu também comprei. Vou ver se tá certo, gente. Se eu comprei o shampoo ou se eu comprei o condicionador. Ó, o meu, esse aqui é shampoo mesmo. Aí, aqui tá escrito óleo de abacate. Tem um fato de mel aqui, tá escrito mel. O cheiro do shampoo lembra desse daqui. Só que ele dá uma diferençazinha. Nesse aqui, eu já consigo sentir uma baunilha misturada com mel. Mas, ainda assim, eu sinto baunilha, tá? Uma pegadinha de mel longe. Eu não sinto esse mel tão em evidência, não. Como a galera sente. Mas, é a minha experiência e meu olfato. Agora, esse aqui é pura baunilha, gente. Doida pra usar. Os dois juntos. Porque o... Eu ia falar hidratante. O condicionador eu já uso. Tá super aprovado. Agora, eu vou usar o shampoo. Pra ver como vai ser, né? Eu acho que vai ser tranquilo, né? Porque o shampoo é lavar o nosso cabelo. E é uma coisa bem mais tranquila. Aí, eu comprei alguns esmaltes também. Que eu vou pegar. Estão aqui. Inclusive, preciso fazer a minha unha. Mas, aí, eu já tô com o esmalte novo, né? A gente já dá uma animada. Eu não conheço essa marca, gente. A primeira vez que eu compro. Tô até vendo aqui. A marca... Acho que chama... É, chama Diamante. Esse aqui é o Criativa. Ele parece até um pouquinho com esse que eu tô. Esse aqui é um lilásinho. Esse aqui parece lilás, parece azul. Né? Olhando assim, de perto aqui, eu acho parecido. Aqui na luz da câmera, eu já não acho. Comprei esse. Comprei esse azul também. Que ele é cintilante. Achei esse aqui maravilhoso. Comprei esse daqui dourado. Eu confesso que não uso em todas as unhas. Eu gosto de fazer só uma gracinha, assim, na filha única. Mas, em todas as unhas, eu não gosto. E são todos da mesma marca, tá? E tenho esse daqui. Ele é um marronzinho, mas... Não sei se vocês vão conseguir nem ver. Ele tem uma nuance também de dourado. E esse outro aqui que eu comprei. Chama... Meu Tom. Não. Ah, deve ser a linha Meu Tom, né? Águas de Março. Também é um nudezinho, assim, dessa marca Nath. Que eles são super baratinhos. E eu adoro esses esmaltes. Aí, gente, eu comprei também... Um negocinho aqui. Que é pra cutícula. É pra hidratar a cutícula. Porque, assim, eu não tenho tirado sempre. Eu tiro, às vezes, uma vez no mês. Até demora tirar. Minha cutícula, ela é bem fininha. Mas, às vezes, eu não tiro. Mais uma vez pro mês, assim, dá louco. E me acabo tirando. Ele é assim, ó. Dei uma canetinha. Até um pincelzinho, assim, que a gente passa, né? Não dá pra ver brilhosinho, né? Tá bom, é ruim. Eu não sei. Eu não usei ainda. Tem um cheirinho. Bem levezinho. E eu vou passar e encontro vocês. Se achei que hidratou. Se é só uma brincadeirinha. Que não vai prestar. Vamos ver. Mas também que você vê baratinho. Quando é baratinho, você pega pra testar, né? Porque se não valeu a pena, a gente não acabou investindo tanto dinheiro, né? Dinheiro naquele produto. O prejuízo vai ser menor. Se não fizer mal, tá bom, né, gente? E eu também, gente, comprei alguns sabonetes que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu comprei esse daqui que já tá abertinho, ó. Pompom que eu comprei. Ai, que cheirinho de neném. Comprei pro Théo. Esse. Comprei o meu sabonete preferido. Que é o Febo Limão Siciliano. Porque eu olho pra ele, ele olha pra mim. Eu tenho que trazer. Eu posso não ter ido buscar nada relacionado a isso. No mercado ou na farmácia. Mas se eu passar e ver ele na prateleira, o match é certo. Aí eu tenho que trazer. E como eu peguei essa marca aqui... Eu vou deixar a pronúncia aí com vocês. Ai, meu Deus. Vou deixar a pronúncia com vocês. Não vou dizer, não. Comprei esse aqui de lavanda. Aqui já tô vendo que só pode ser lavanda, né? Comprei esse aqui. Perfumação intensa. Pra bem abrir? Eu não sei. Acho que eu já usei esse sabonete. Não tenho certeza. É assim, ó. Redondo. Eu acho que eu já usei. Não tenho certeza não. Comprei um de frutas vermelhas. Também cheirosinho. Vamos ver se esse daqui, né, gente? Que não viu o vídeo acabado. Se eu tô dizendo que o de frutas vermelhas não tem cheiro na gente. Ele só tem cheiro assim. Quando a gente sente. Quando passa, não tem. Da Pamolive. Se vocês ainda não viram o vídeo acabado, vou deixar aqui no card pra vocês. Então, vamos ver se tem. E o outro. A loivera. Esse verdinho aqui. Tô vendo que eu não deixei nada pra trás, não. Então, gente. Essas foram as minhas compras de farmácia do mês de agosto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que a gente senta aqui pra gravar com muito carinho. E, gente. Me ajuda aí nessas horas. Que eu já consegui meus mil inscritos. Tô correndo até essas horas. Escolta um pouquinho. Pra eu conseguir, junto com a sua força, com o seu apoio, a minha monetização tão sonhada. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo. Fui. Fui.